Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. Você já se esqueceu de alguma palavra numa hora importante? Na hora de uma redação, por exemplo, você é o tipo de estudante que em momentos chaves da execução de questões ou da utilização normal do conteúdo, você se esquece de palavras, te dá aquele famoso branco na hora mais importante? Então, esquecer de palavras, datas, dados em geral, é algo bastante comum na vida de um estudante. Nesse vídeo aqui eu vou te dar uma luz, eu vou te dar cinco dicas que você vai conseguir utilizar para que você consiga diminuir a frequência desse mau hábito mental. Ao utilizar essas técnicas, você vai conseguir se tornar um estudante que memoriza rapidamente o que estuda. Todas essas técnicas aqui estão relacionadas com a ideia de associação. A primeira técnica é a técnica da memorização por associação pela fórmula. Como que você vai utilizar a técnica da associação pela forma nos seus estudos? Então, a forma tem a ver com a maneira concreta da coisa. Por exemplo, números ou fórmulas matemáticas ou nesse sentido, você tenta transformar aquela informação, aquele dado, em uma imagem, em uma forma. Um exemplo bom que eu posso utilizar para essa técnica aqui tem relação com os números. Por exemplo, um, dois, três e quatro. Esses números aqui, se você olhar para eles e você tentar utilizar a associação pela forma, você vai olhar, prestar atenção e se perguntar algo como o que esse número se parece. Então, por exemplo, o um para mim é um prego. O dois para mim é um pato. O três para mim é uma bunda. O quatro para mim é uma cadeira. Está entendendo? Então, a forma que esses números se parecem para mim, quando eu estou fazendo uma memorização pela forma, são assim. E isso vai até o cem, ao mil. Está entendendo? Cada número com uma imagem própria. Isso é interessante porque quando você estiver estudando e memorizando fórmulas matemáticas, fórmulas de química, de biologia, ou precisar de um número específico como uma data, você vai conseguir utilizar essa transformação de números em imagens para fazer essa associação. A segunda técnica é a técnica da abstração. A técnica da abstração, o exemplo que me vê a mente e mais casa com isso, é a ideia de, você pensa na palavra paz, a imagem que vem na sua mente é a imagem de uma pomba. Se você pensa em, por exemplo, amor, você lembra do coração, que nem assim que é um coração. Então, a abstração é basicamente você buscar naquela coisa que você está pensando, uma imagem do coletivo, uma imagem do consciente coletivo. Como assim? Por exemplo, pensa no Einstein. Tem uma imagem do consciente coletivo que vem na sua mente. Pensa no Napoleão. Pensa no Tiradentes. Na minha mente veio um cara sem cabeça, por algum motivo. Pensa aí no que você está estudando, se existe uma imagem do consciente coletivo, ou seja, do senso comum, que representa melhor, de forma mais concreta, o que você está memorizando e tentando se lembrar. Música das preposições. Antiposições, a, 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 a 3 aqui é isso, utilize rimas ou músicas no geral para criar associações, eu lembro da minha época de escola quando professora de biologia falava para a gente criar uma música com uma melodia já pronta sobre o tema da matéria, e aí várias pessoas, vários alunos criavam músicas referentes ao conteúdo, ou seja, você pode utilizar isso, se você buscar no Google, você vai encontrar, eu achei uma rima e ela é bem interessante, tem várias se você buscar na internet, por exemplo, vou a e volto da crase a, vou a e volto de crase para que, está entendendo? É uma rima que resume um conceito de uso ou não uso da crase, então isso é bastante importante e interessante porque quando você estuda para concurso, para vestibular ou para uma certificação, vai ter muita informação que você não vai conseguir encontrar a parte concreta dela, a parte onde você, ah, o que eu vou usar isso na vida, está entendendo? Não vai conseguir encontrar uma relação daquela informação com a sua vida prática, então é bem importante que você crie essas associações, essas ligações por meio de imagens, por meio de associações. A segunda dica que eu vou passar para você é a dica de imagens, por exemplo, todos os presidentes que vieram, que foram presidentes do Brasil, todas as pessoas envolvidas no caso da Lava Jato, todas blá blá blá, porque vai cair na prova, porque é bom para saber, porque eu quero, está entendendo? Independente do motivo, quero lembrar de pessoas, de imagens, de situações, está entendendo? De conceitos, o que você vai fazer? Eu quero lembrar do rosto do Napoleão. A ideia da técnica 4 é você utilizar da imagem e você vai incluir imãs mnemônicos. Isso aqui você vai ver muito sobre isso aqui no curso de memorização, mas a ideia de imã mnemônico é basicamente algo que ligue a imagem e que transforme a imagem em algo mais chamativo. Então, por exemplo, o Napoleão, ele tinha um bigode, está entendendo? Características físicas, ah, ele era baixinho, ele era gordo, ele era magro, ele era isso, ele era branco, ele era preto, alguma coisa. E aí você vai exagerar essa coisa para facilitar a memorização. Quando você estiver estudando um conceito, no processo de leitura dele, tenta verificar se ele pode ser relacionado a alguma imagem. E o quinto já é uma técnica que, aqui no canal eu falo bastante, técnicas associadas à localização. Então, por exemplo, ah, você mora numa casa, você já foi na padaria, você já foi no shopping center, menos agora por causa da pandemia, mas você foi na casa de um tio e tudo mais. E nesses locais que você foi, você encontrou ali uma realidade, você viu que tinha mesa, que tinha cadeira e blá blá blá. Então, ah, eu estou querendo me lembrar, por exemplo, de uma música. Então, por que não transformar cada estrofe da música em uma imagem, olha só, a integração das técnicas, e colocar essa imagem na casa do seu tio. Está entendendo? No quarto dele. E aí essas imagens vão estar interagindo, fazendo alguma coisa. E isso vai te chamar a atenção e vai facilitar a recordação futuro. Então, estudante, se você quiser aprender de verdade, de maneira eficiente, para que, na sua próxima prova, na sua próxima avaliação, para que você consiga realmente colocar essa informação na cabeça e mantê-la lá dentro, eu recomendo que você venha para o campo de treinamento de estudos. O campo de treinamento de estudos, eu vou pegar na sua mão durante quatro semanas, e vou aplicar o método aprender de primeira aos seus estudos específicos. Então, se você quiser ter a minha ajuda particular, ajudar você aplicando esse método nos seus estudos por 30 dias. E aí, depois desses 30 dias, você voa sozinho, você aplica novamente o método aprender de primeira aos seus estudos. O link para participar, eu vou colocar aqui na descrição, mas corre, porque eu limito a quantidade de vagas a cada mês. Por esse vídeo é isso, eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você no próximo vídeo, tchau!